Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu sou Elza Mestrinho e vou ficar com você aqui no Jornal Encontro do Meio Dia. Hoje, 4 de novembro, quinta-feira, dia do inventor. O seu Jornal da Hora do Almoço está no ar. Começamos nossa edição de hoje chamando atenção para a campanha Novembro Azul, um movimento mundial dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, mais comum entre os homens. Geralmente, eles não gostam de fazer o exame médico necessário para detectar a doença, não é? É, medo e machismo continuam sendo os principais obstáculos e reduzindo assim, inclusive, as chances do diagnóstico precoce. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Manaus deu início às atividades do Novembro Azul. A campanha tem o objetivo de conscientizar os homens sobre os cuidados necessários para evitar doenças que comprometem a saúde, como, por exemplo, o câncer de próstata. Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover atividades de testes rápidos e palestras em todos os distritos de saúde da capital. Nós vamos trabalhar na promoção, na prevenção e na assistência. Na promoção, a gente tem durante todo o mês, não só no Distrito Leste, mas em todos os outros distritos de saúde de Manaus, nós vamos trabalhar com a educação e saúde, levar a informação aos homens e, principalmente, tentar quebrar esse tabu que impede que muitos homens não querem fazer o exame do toque retal. Então, essa promoção é feita através de palestras, de intensificação, a levar essa informação à população para que a gente possa incentivar o homem a procurar as unidades de saúde para fazer tanto seus exames quanto a sua assistência. Já as mulheres são mais acostumadas a cuidar da saúde, não é? Principalmente quando ela está grávida. No Amazonas, foi inaugurado mais um centro de parto normal. O novo espaço no Instituto da Mulher Dona Lindu é voltado para o parto humanizado com opção para a mulher dar à luz na água ou na posição que ela escolher. O novo espaço possui quatro suítes temáticas e acolhedoras, sendo uma com banheira de hidromassagem e cromoterapia. Essa nova ala tem capacidade para realizar, no mínimo, 40 partos por mês. Um deles vai ser da Kétila, grávida de nove meses e à espera da pequena Tauane, ela pretende ter a filha dentro d'água. Eu já tenho três filhos, né? Com esse é o quarto. Então, eu já tive normal, cesárea. Então, eu quero ter essa daqui, acho que eu espero dentro d'água. É uma novidade para mim. Seria bom. Eu quero sentir essa sensação boa, né? Acho que seria bom para ela e para mim. O Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar, CPNI, Nascer dos Sonhos, foi inaugurado pelo governador Wilson Lima nesta quarta-feira, juntamente com o secretário de Saúde do Estado, Anuar Samadhi, e a diretora do Instituto, Dalzira Pimentel. Com essa nova ala, a taxa de partos cesáreas deve diminuir. Vamos dar opção à mulher de escolher o seu tipo de parto e diminuindo, assim, todas as taxas de cesarianas. A mulher, ela será protagonista da sua própria assistência. Nós, profissionais, só iremos assistir o decorrer do parto e ajudar se for necessário. Mas ela escolherá o tipo de procedimento da forma que ela quer parir. O atendimento no CPNI vai funcionar 24 horas por dia, com um protocolo multicultural para mulheres estrangeiras, indígenas, brasileiras e surdas, sendo mais uma alternativa para ofertar a experiência de parto humanizado no Estado. Nós estamos entregando aqui mais uma unidade de parto humanizado no Estado do Amazonas. A primeira que nós entregamos foi lá na maternidade, Balbina Mestrinho. Aqui nós estamos entregando com quatro suítes. São espaços em que as mulheres têm um tratamento humanizado num momento tão importante, num momento tão decisivo da vida delas, que é o parto. Isso daqui representa a atenção que a gente tem dado para as mulheres, a atenção que a gente tem dado para a primeira infância, objetivando diminuir a mortalidade, dar maior conforto para essas mães e também a possibilidade dela ter um parto normal, dela ter um parto humanizado. E é dessa forma que a gente vai conseguir melhorar nossos índices e dar o melhor atendimento na área da saúde para essas grávidas. O Centro Nascer dos Sonhos faz parte da reestruturação da rede materno-infantil, prevista no projeto Renasce Lindu, contemplado pelo programa Saúde Amazonas. Isso já tinha 11 anos que estava aí esperando para ser inaugurado esse centro de parto normal intra-hospitalar. Isso é para estimular as mulheres, então não é só uma estrutura física. Nós temos uma equipe, são partos efetuados por enfermeiras, obstetras, sob supervisão médica. Então, avanço muito grande e, como eu disse, como vocês também disseram, vai aumentar muito a capacidade de realização de partos normais na estrutura aqui da rede estadual de saúde. Ficou bonito, né? O uso de próteses mamárias não tem como único objetivo a melhora da estética feminina. Algumas mulheres, depois de passarem por uma mastectomia, por exemplo, desejam reconstruir as mamas. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária doou 200 próteses de mamas externas para pacientes da Fundação de Controle de Oncologia do Estado, que foram feitas, sabe por quem? Por internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Tem 70 anos e, pela primeira vez na vida, passou por uma cirurgia. Ela precisou fazer a mastectomia por câncer de mama e, nesta quarta, recebeu a prótese externa feita pelos reeducandos do programa Trabalhando a Liberdade, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Não substitui, mas é como eu estou lhe falando. Já dá mais uma... uma estima na pessoa, né? É mais uma alegria. É isso. E aí é que eu me sinto é assim também, um pouco aliviada, né? Sinto um monte de pouco aliviada por isso, né? Esse aqui, pelo menos, eu não vou ficar olhando para quem está olhando para mim ou deixo de não olhar, porque quando a gente sai principalmente do lado da casa o vizinho vai lá com o olho, o vizinho vai lá, né? Isso aqui já vai me ajudar. Desfassar? Desfassar, é, um pouco. O diretor-presidente da FSECOM falou sobre a importância desta ação para as pacientes da fundação. Essa doação, ela se reveste de um simbolismo muito grande. Primeiro, das pessoas que fizeram isso aí, não foi nem mulher, foram homens que fizeram. Mostrando que o homem, eles são sensíveis também à causa. E o mais importante disso é que eles também estão entendendo que hoje eles têm uma função social, né? Isso é uma grande coisa que acontece quando você olha para uma prótese dessa. E a terceira coisa é que nós estamos beneficiando pessoas que não têm sequer dinheiro, às vezes, para comprar um sutiã. Então, essa também se reveste de uma grande importância, esse movimento para nós. Fruto de uma parceria da CEAP com a ONG Nacional Mamas do Amor, a iniciativa é inédita no sistema prisional. Esse projeto, juntamente com o Mamas do Amor, feito pelos internos, os internos abraçando essa causa, inserindo neles valores que eles perderam ao longo da caminhada, inserindo a importância deles nesse problema social, foi que nós conseguimos a produção dessas 200 próteses. Estamos fazendo hoje a entrega para a Fundação Secom, para que ela destine as mulheres que necessitam dessas próteses. Para Tiffany, poder participar desta ação foi um passo importante e que deixa uma nova imagem do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Hoje, o que eu senti foi de eu me impor um pouco no lugar dessas pessoas e ter aquela empatia na qual o mundo está necessitando, que é de se pôr no lugar das outras pessoas. E vindo aqui também trazendo uma nova imagem. Não é em qualquer esquina que se encontra. Então, quando trouxeram esse projeto para nós, a gente se sentiu muito honrado de trazer para nossas mãos uma coisa que a gente não sabia que ia ter essa dimensão toda. Então, a gratidão é eterna. Vamos continuar falando de saúde por aqui, porque é sempre bom saber como está a situação geral da Covid-19 no Amazonas. Vamos de gráfico, para que você possa conferir isso direitinho, o boletim mais recente da Fundação de Vigilância em Saúde no Estado. Segundo o boletim da FVS, em 3 de novembro, o Amazonas registrou 22 novos casos de coronavírus, totalizando 427.867 casos confirmados de Covid-19. Mais 55 pessoas venceram a doença. A FVS não divulgou o total de recuperados. Estão internados em Manaus 60 pacientes. Deste número, 26 estão em leitos clínicos, 1 na rede privada e 25 na rede pública. 34 pessoas estão internadas na UTI, sendo 7 na rede privada e 27 na rede pública. Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.483 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos até o momento, totalizando 4.289. Não houve mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas no Amazonas. O vacinômetro indica que em Manaus foram aplicadas 2.829.478 doses, considerando primeira e segunda. Em todo o estado, foram aplicadas 4.544.082, sendo 2.615.338 de primeira dose, 1.801.389 de segunda dose, 51.593 de doses únicas e 75.762 de terceira dose. Chegou a Manaus uma nova remessa com mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O carregamento enviado pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização é do tipo Pfizer e vai dar continuidade à campanha de vacinação no Amazonas. A vacina Pfizer tem sido o imunizante aplicado como terceira dose. Profissionais da saúde afirmam que o tipo é totalmente seguro e recomendado para realizar o reforço da imunização nos grupos selecionados. No caso do Amazonas, os trabalhadores da saúde e idosos a partir de 60 anos que tomaram a segunda dose há seis meses ou mais. Além das pessoas com o sistema imunologicamente fragilizado que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais. E com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o governo do Estado realiza uma nova estratégia de imunização em shopping centers a partir deste fim de semana, sábado e domingo. As equipes de saúde vão estar nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além da dose de reforço para idosos e em profissionais de saúde. A ação Vacina Amazonas acontece em cinco shoppings. Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumauma Parque Shopping, Shopping Grande Circular e Amazonas Shopping. Mesmo com a crise imposta pela pandemia da Covid-19, mais de 7 mil profissionais já foram aprovados em concursos públicos para os quadros da administração estadual. Além disso, o governo do Amazonas tem assegurado o pagamento de datas bases e avançado no cumprimento de planos de carreiras, concedendo promoções, progressões e escalonamentos. Somente em 2021, o governador Wilson Lima convocou 566 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Um dos convocados foi o professor Miguel Simões, que leciona a filosofia. Quando eu descobri que eu tinha passado, eu fiquei no estado de euforia maravilhoso. Eu chorei, me emocionei bastante, porque todo aquele processo pelo qual eu tinha passado, de estudo, de trabalho árduo, ele tinha sido recompensado. Finalmente posso trabalhar na área em que eu me especializei, na qual eu me graduei, que é a filosofia. Se eu não estivesse trabalhando como professor, se eu não estivesse passado no concurso, eu provavelmente estaria desempregado. Na segurança pública, mais 404 policiais militares aprovados no concurso realizado em 2011 foram convocados e já inseridos na corporação após formatura no curso de formação. Entre os novos praças está o soldado Ismael Protássio. Isso é um sonho desde criança. Eu sempre me vi como militar. E no decorrer de toda a minha vida, eu fiz algumas coisas informais. Vendi picolé, vendi jornais. Isso é um orgulho para mim. Medidas para combater o equilíbrio fiscal do Estado, com redução de despesas e eficiência da gestão, foram essenciais para viabilizar as convocações de concursados e também assegurar direitos dos servidores e manter os serviços públicos. O projeto Defensoria Itinerante da Defensoria Pública do Estado vai estar no município de Tefer, distante 523 quilômetros de Manaus, a partir do dia 8 deste mês. A ação itinerante vai prestar assistência jurídica gratuita em regime de mutirão nas questões de direito de família, como pensão alimentícia, reconhecimento de união estável ou divórcio, guarda e adoção de crianças e adolescentes, além de investigação de paternidade e correção de erros em certidões. Os serviços vão ser oferecidos para aqueles que têm renda familiar de até 5 salários mínimos ou renda pessoal de até 3 salários mínimos. O atendimento vai ser presencial na quadra da Escola Municipal Walter Cabral, a partir do dia 8 deste mês até o dia 11. Vamos de hora na capital do Amazonas? São meio-dia e 16 minutos aqui em Manaus. O encontro do meio-dia está só começando. Dá só uma olhadinha no que você vai poder conferir logo mais a seguir. Daqui a pouco, 9 milhões de reais devem ser investidos para recuperar trechos de estradas em cinco municípios do Amazonas. Jogadores do Manaus FC embarcam para São Paulo com direito à festa da torcida no aeroporto Eduardo Gomes. Time busca vaga na Série B do Brasileirão. E ainda, objetos, vídeos e leitura dramatizada fazem parte da exposição em homenagem ao dramaturgo amazonense Wagner Mello. É depois do intervalo, aqui no Encontro do Meio-Dia. e aí 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 Já de volta por aqui te contando que a Polícia Civil do Amazonas participou de treinamento para aperfeiçoar abordagens táticas por policiais da Bélgica e do BOP do Rio de Janeiro O curso é uma realização do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública 14 policiais civis do Amazonas participaram nesta quarta-feira da oficina Cadeia de Confrontamento realizada pelo IESP da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas A oficina foi ministrada pelos policiais da Bélgica e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP De acordo com o diretor do IESP Coronel Aldo Albuquerque o treinamento visa aperfeiçoar a execução de ações realizadas por estes policiais como cumprimento de mandados de busca e apreensão além de resgate de reféns após um trabalho de investigação Temos aí policiais do BOP e da Bélgica colaborando com o Amazonas nesse treinamento e buscando fomentar cada vez mais através do Governador do Estado essa melhoria na segurança pública da nossa região O treinamento teve aulas ministradas pelo policial Antony Hard da Polícia de Liege, na Bélgica e pelo sargento Emílson Machado que atua no Batalhão de Operações Especiais Conforme o sargento, o intuito das aulas é proporcionar aos policiais diversas técnicas avançadas de abordagens táticas A importância disso é justamente para poder o policial ter essa questão de segurança própria quando for agir na rua Participaram da oficina os policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto o FERA do Departamento de Investigação sobre Narcóticos DENARC Departamento de Repressão ao Crime Organizado DRCO e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros DEHS E olha só que curioso os registros de mortes no trânsito aumentaram quase 12% no Amazonas de janeiro a setembro deste ano na comparação com a mesma época do ano passado de acordo com o DETRAN nos primeiros nove meses do ano passado 226 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito em Manaus e no interior já no mesmo período deste ano tivemos um aumento no número de mortes já são 253 acidentes fatais apesar da alta no número de mortes curiosamente os registros de acidentes diminuíram nos nove primeiros meses deste ano foram mais de 8.800 acidentes contra mais de 10.500 casos no ano passado ou seja, houve redução de aproximadamente 16% nos acidentes de trânsito e apesar da diminuição o DETRAN alerta para necessidade de mais atenção e prudência no trânsito já que em resumo os acidentes estão diminuindo porém as taxas de mortes no trânsito continuam subindo por falar em DETRAN vamos até o Departamento de Trânsito do Amazonas conversar com a repórter Thais Magalhães que vai falar para a gente sobre a ampliação dos horários de atendimento em cinco unidades do pronto atendimento ao cidadão em Manaus Olá Thais, boa tarde Olá Elza, boa tarde para você boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Encontro do Meio Dia antes o horário de funcionamento nas cinco unidades de pronto atendimento ao cidadão era das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e muita gente não conseguia resolver as suas pendências dentro desse horário por isso o DETRAN ampliou o horário de atendimento e agora passa a receber o público das 8 horas da manhã até as 4 da tarde sobre esse assunto a gente conversa agora com a gerente dos PACs do DETRAN Socorro Aparício Socorro, explica para a gente sobre essa ampliação vai ajudar muita gente que antes não conseguia resolver as pendências Isso, a gente ampliou esse nosso atendimento que era de 8 às 14 nos PACs e ampliamos de 8 às 16 então hoje o usuário ele tem aí a oportunidade de resolver o problema da sua CNH do seu veículo no horário estendido de 8 às 16 ele entra no nosso site e agenda o serviço que ele deseja e escolhe o PAC da localidade que ficar mais próximo ou do trabalho ou da casa que assim ele consiga resolver as pendências dos veículos e da sua habilitação Pois é, isso dá para resolver pelos PACs já o emplacamento só no BR Mall? No Parque 10 Mall primeiro emplacamento e transferência de propriedade porque nos PACs nós não fazemos esse serviço já no Parque 10 Mall ele tem um serviço mais ampliado ele faz os mesmos serviços dos PACs mas porém ele tem essa diferença que ele vai fazer primeiro emplacamento atender o primeiro emplacamento e transferência de propriedade que é como se fosse aqui na sede ele faz os serviços que hoje a gente faz na sede foi ampliado para o Parque 10 Mall Ok, muito obrigada pelas informações Socorro Olha, a gente lembra que o atendimento nesses locais nos PACs nos prontos atendimentos aí ao cidadão fica disponível de segunda a sexta-feira agora de 8 da manhã até as 4 da tarde e é necessário fazer o agendamento prévio no site detran.am.gov.br Volto com você aí no estúdio, Elza Obrigada, Thais Valeu Olha, agora é possível pagar taxas e multas de trânsito por meio do PIX O Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus já aceita o pagamento instantâneo para esses serviços desde o fim de outubro Para fazer os pagamentos de forma mais prática é preciso imprimir o documento com QR Code no portal do IMMU e apontar o leitor do aplicativo do banco para o código Os boletos podem ser impressos no site immu.manaus.am.gov.br 11 milhões de reais devem ser investidos para a recuperação de trechos de estradas em 5 municípios do Amazonas O programa SOS Vicinais do Governo do Estado gerou investimentos para a recuperação de quase 200 trechos de ramais e vicinais O objetivo é melhorar a circulação e o escoamento da produção de agricultores de Manaus e do interior A nova etapa do programa já iniciou com mais de 9 milhões de reais para serviços em novos trechos em 5 municípios Em 2020 mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia de covid-19 foram recuperados 55 trechos de 4 ramais da região metropolitana de Manaus beneficiando 542 famílias de produtores rurais O investimento foi da ordem de 1,9 milhão Foram executados serviços em 3 ramais da BR-174 Novo Paraíso Frederico Veiga e Hollywood Além do ramal do areal localizado no quilômetro 41 da AM10 Só no ramal do areal cerca de 150 famílias foram beneficiadas O SOS é um programa para trabalhar na parte mais difícil do ramal Mas depois que o SOS vicinais entrou no nosso ramal melhorou a ladeira nós conseguimos escoar nessa produção tanto para a venda como as pessoas para vir e comprar na nossa propriedade mas também pela questão da gente levar para as feirinhas Daniele participa de três feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável a ADS além de escoar parte da produção para a feira da Manaus Moderna Abriu um leque de oportunidade para todos nós conseguimos vender hoje nosso produto na feira então hoje a gente tem uma ajuda e isso melhorou muito para nós muito mesmo Executado pela CEPROR por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola Pecuária e Florestal do Amazonas o SOS Vicinais atua em estradas em situação intrafegável resultado de intensas chuvas regionais porém sem descuidar da parte ambiental todas as obras seguem as exigências da legislação junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas o IPAAM o governador Wilson Lima assinou no dia 8 de setembro ordem de serviço do SOS Vicinais no valor de 9 milhões de reais para início das obras de manutenção recuperação e conservação de vicinais em Manaus e em outros cinco municípios vão ser recuperados ao todo 130 trechos intrafegáveis as melhorias envolvem a realização de serviços como terraplanagem limpeza nas laterais remoção de material imprestável escavação e carga de material além de compactação de aterro regularização do subleito subbase e base o programa SOS Vicinais ele trabalha como uma emergência por isso o nome SOS é uma emergência ao produtor rural socorro ao produtor rural o que acontece muitas vezes é que o produtor ele tem a produção ele tem a propriedade ele trabalha ele faz a colheita mas na hora de mandar esse produto para as feiras para o consumidor ele não consegue muitas vezes porque tem uma ladeira porque tem um atoleiro porque tem uma costela de vaca e aí o carro quebra acontecem esses problemas estão abertas até o dia 9 desse mês as inscrições para 10 cursos oferecidos pelo portal Saberes da Floresta as vagas são para manejo da castanha e do açaí gestão de empreendimentos comunitários manejo florestal comunitário e familiar os cursos são gratuitos 100% online com certificado de conclusão emitido pelo serviço florestal brasileiro mais informações você pode ver no site saberes ponto florestal ponto gov ponto br olha economizar dinheiro no dia a dia e deixar de gastar dinheiro desnecessariamente todo mundo sabe que é bom fazer mas ninguém faz não é assim? então vamos receber as dicas sobre a economia doméstica para ver se sobra um dinheirinho no fim do mês com as economias que a gente pode ir fazendo no dia a dia será que dá hein Roberta? vamos conversar com a Roberta que ela é educadora financeira boa tarde Roberta boa tarde obrigada por ter vindo conversar conosco sobre um assunto que hoje é tão importante para a gente eu já queria já começar te perguntando uma coisa economizar é diferente de poupar? sim tem toda uma diferença economizar significa o que? você deixar de gastar o seu dinheiro de forma desnecessária e o poupar é você pegar o dinheiro que foi economizado e você guardar e utilizar para algum objetivo seja um sonho seja uma meta a ser alcançada ah então para eu poder poupar primeiro eu tenho que economizar exatamente você primeiro economiza deixa de gastar de forma desnecessária e depois você poupa muito bem vamos falar de economia dentro do orçamento doméstico é viável? a gente tem como? a gente tem meios para trabalhar algum tipo de estratégia para que isso seja feito por exemplo? temos hoje a gente falar de educação financeira nós podemos falar de economia doméstica também a grande diferença para explicar para quem está nos escutando exatamente o que? você precisa ter um planejamento financeiro dentro do teu orçamento doméstico e isso envolve você planejar suas refeições planejar sua ida no supermercado planejar sua rotina para sair de carro e com isso você vai conseguir sim uma certa economia pois é porque tem isso né que orientações por exemplo eu posso fazer para que efetivamente eu possa fazer essa economia dentro do orçamento doméstico primeiro de tudo a pessoa tem que saber claramente quanto ganha e o que está gastando ai mas é mais é mais fácil gastar né é mais fácil gastar bem mais fácil e aí quando você tem isso muito claro e você observa que teus gastos estão superiores à receita ou como está acontecendo agora que o nosso dinheiro está encurtando o que a gente precisa fazer tomar certas medidas dentro do nosso dia a dia como por exemplo fazer uma lista de supermercado não ir com criança com supermercado porque criança tira o foco da lista antes de você ir para o supermercado planeje as suas refeições o que você vai consumir ao longo da semana de almoço e de jantar porque desse jeito você não faz o acúmulo de alimentos e às vezes acaba estragando aquele famoso iogurte que fica na gelabeira o presunto às vezes que você não usa de forma adequada uma fruta que estraga procure comprar frutas da região e aí quando você começa a fazer essas coisas você começa a ver sim uma grande diferença e você observa a diferença como? anotando a sua ida no supermercado é muito importante porque aí você vai analisar por que que semana passada é um exemplo se você vai ao mercado toda semana eu comprei X e agora eu estou comprando Y comece a se questionar porque essa análise ela é fundamental para a sua mudança no seu bolso principalmente é muita organização precisa de muita organização organização hoje dentro da educação financeira ela realmente é um dos pilares não tem como você economizar se você não tiver disciplina e organização você falou há pouco sobre levar as crianças para o supermercado ou a criança porque basta uma é, não levar basta uma não levar essas crianças mas por exemplo se não tem jeito mãe tem que levar o pai tem que levar está ali sozinho com o filho enfim ou está no caminho voltando da escola para no supermercado e aí tem aquela questão a criança que já está indo tem a questão da fome naquele horário e a entrada no supermercado torna-se ali uma bomba relógio é um perigo isso porque você vai vendo você vai querendo é, primeira coisa se é inevitável você levar o filho procure não levá-lo após a escola tente se organizar e fazer um planejamento para que você coloque o horário desse supermercado de uma forma que seja apropriada mas caso seja inevitável a alternativa é sente e converse com a criança antes de entrar explique a ela que você não pode comprar o que ela deseja isso é algo que as famílias brasileiras elas não estão acostumadas a fazer o que acontece hoje o pai e a mãe trabalham fora o dia inteiro e de uma certa forma quer compensar os filhos e não sabe dizer não só que o dizer não hoje principalmente na educação financeira ajuda tanto no momento atual que nós estamos passando como vai ajudar para o futuro dele porque se você não aprende a dizer não para o seu filho agora você não vai conseguir depois e isso vai criar um adulto com alguns problemas então assim sente e converse com ele negocie se é inevitável ele quer várias coisas não uma única coisa e aí você vai começar a dar limite para a criança agora Roberta em relação a alto preço da gasolina por exemplo não tem jeito de deixar de levar para a escola deixar levar para médico enfim o que as pessoas podem fazer dentro do orçamento doméstico para economizar algo que sistematicamente tem que ser feito como por exemplo essa ida das crianças para a escola numa família por exemplo de mais ou menos quatro pessoas você tem que estar levando esses filhos às vezes eles cada um numa escola diferente por uma série de motivos enfim como é que dá para economizar nessa hora ou melhor dá para economizar dá dá para economizar cada caso é um caso então assim uma das coisas que na terapia financeira que eu faço a gente está revendo muito é inclusive aonde as crianças estão estudando para ano que vem isso ser mudado e colocar no rumo do trabalho ou do pai ou da mãe de colocar as crianças numa única escola porque às vezes ah eu não tirei da escola porque a criança gosta mas eu tive a possibilidade de transferi-la para ficar os dois filhos juntos e não fiz e agora é um momento adequado uma outra situação você não tem como economizar na ida da criança à escola mas você pode se planejar para outras coisas suas antigamente eu vejo muito a pessoa vai no supermercado volta vai no cabeleireiro volta tire um dia na semana para fazer uma rota e siga aquela rota para tentar economizar e mulher pode conversar com quem entende de carro sabe não ficar freando muito coisas mínimas assim não ficar freando muito não usar o ar-condicionado direto são coisas que você economiza na gasolina por incrível que pareça detalhes mínimos do carro não ficar passando muita marcha então são coisas que você economiza e principalmente se você que mora num condomínio ou que tem outras crianças no seu bairro negocie com o seu vizinho hoje eu levo os meninos amanhã a outra mãe leva isso também é uma alternativa muitas mães que eu conheço estão fazendo grupos no whatsapp para elas se ajudarem em como economizar olha legal essa dica e aí isso a gente trabalha na terapia como uma forma de uma humanização entendi tem uma coisa assim também que está muito cara hoje em dia que é o gás de cozinha e que não tem como você tem que cozinhar e tal tem jeito de fazer aí um esquema de economia para por exemplo uma família de quatro pessoas com dois filhos um casal e dois filhos como fazer esse tipo de economia dentro da alimentação para mais ou menos uma média de quatro pessoas Elza a experiência que eu tive agora tentando reduzir o custo de algumas famílias é o seguinte primeira coisa muitas famílias tem o hábito de eu faço para um filho uma coisa eu faço para um filho outra coisa primeira coisa é conversar com todo mundo e dizer o prato vai ser igual para todos tem a questão de que eu não como comida do outro dia isso também é algo que mexe muito com algumas famílias converse com a sua família e tente apenas congelar segunda para segunda e terça quarta para quinta e sexta e dessa forma você consegue congelar a comida de uma maneira segura e você não vai utilizar tanto o gás e o que você fizer no almoço você pode reaproveitar para o jantar tá, Zóia muito obrigada você quer pode divulgar aqui suas redes sociais fique à vontade para o espaço ah tá o meu Instagram é Roberta Veras Antônio lá você tem um canalzinho que você pode entrar comigo falar pelo WhatsApp eu tô aqui para ajudar muito obrigada imagina a gente que agradece obrigada volte sempre obrigada são ótimas as dicas viu valeu vamos de horas agora na capital do Amazonas meio dia e trinta e nove minutos no próximo bloco vamos falar de esporte o Manaus FC embarcou para São Paulo e a torcida fez a festa para desejar boa sorte ao time nós voltamos já já para te mostrar isso e até a próxima tchau vamos lá tchau 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 E aí E aí E aí E o Manaus FC, hein? O time Gaviões do Norte embarcou nesta madrugada para o jogo mais importante da sua história. E a torcida compareceu no aeroporto Eduardo Gomes para dar aquela força para a equipe rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E a torcida do Manaus começou o esquenta para receber a delegação do time no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Fundado em 2013 e quatro vezes campeão amazonense, o Gavião do Norte possui histórico de time grande. Por causa dessa história, os torcedores apaixonados fizeram questão de preparar uma festa para a equipe que busca em São Paulo vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O futebol amazonense precisa crescer, precisa se levantar, precisa se erguer. Toda essa alegria que a gente está tendo aqui é fazendo com que o time chegue e conquiste essa vitória. A gente tem um time na final tentando buscar subir, então é importante a gente estar aqui dando apoio, dando ânimo, mesmo com as dificuldades. A alegria da torcida foi tão contagiante que chamou a atenção de quem passava pelo aeroporto. Foi muito legal, achei massa, nós temos que vibrar mesmo, vibrações positivas para que a gente consiga que o nosso time suba. O Manaus está na terceira posição no quadrangular que vale vaga para a Série B. Mas para alcançar o tão sonhado acesso, o time precisa vencer o confronto contra o Novo Horizontino. Na primeira vez que as equipes disputaram aqui na capital amazonense, o Manaus levou a melhor e ganhou de 5 a 0. Mas a equipe paulista fez a melhor campanha do Grupo D durante a primeira fase. Apesar disso tudo, os torcedores do Gavião do Norte acreditam na vitória do time. 2 a 0 Manaus, 2 do Daniel Pira. 2 a 0 é nós, 2 a 0 é nós, 2 a 0 é nós. O gol de quem? Gabriel Davis e Pira. 2 a 1 Manaus. O gol de quem? Gol do Gabriel Davis, só dei, os dois deles. Quando o ônibus com a delegação finalmente chegou, ninguém ficou parado. Cada jogador que saía do veículo tinha como destino certo os braços da torcida, entre os gritos de motivação e as faixas de Vamos Manaus. Mas quem roubou a cena foi o zagueiro Tiago Spice. Ele mal conseguia andar em meio a tanta gente. Ídolo do time pulou e cantou junto com a galera. Quando perguntamos qual seria a retribuição por tanto carinho, a resposta foi objetiva. É o acesso, só isso, é o objetivo de todos. Ao som de Eu Acredito, a comissão embarcou rumo a São Paulo para o jogo decisivo que acontece no domingo. Apesar do nome do time ser Manaus, a equipe carrega o peso de todo o Amazonas e tem a oportunidade de mostrar que não somos grandes apenas em extensão territorial. Eu acredito, vamos Manaus! Hoje o Corpo de Dança do Amazonas, o CDA, faz a segunda apresentação do espetáculo TA sobre ser grande em Manaus. O espetáculo que abriu o tradicional Festival de Dança de Joinville no início de outubro reúne 21 bailarinos no palco para apresentar uma tribo da etnia ticuna e expressar o sentimento de ser do norte. A trilha sonora é assinada pelo DJ Marcos Tubarão. A classificação livre e a entrada gratuita. No sábado, dia 6, o grupo musical Gaponga leva para o palco do teatro o show Terreiro Musical com participações de talentos dos municípios de Silves e Manaquiri. A apresentação reúne poesia, música, dança e outras manifestações artísticas valorizando a cultura do Amazonas. A classificação é livre, os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também pela plataforma bilheteriadigital.com. Um extenso acervo do artista e produtor cultural amazonense Wagner Mello está em exposição no Palacete Provincial. A mostra é promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. A mostra Casa Museu Wagner Mello reúne mais de 1.900 objetos e uma programação de vídeos e leituras dramatizadas que contemplam 71 anos do artista amazonense. Os itens estão expostos no Museu da Imagem e Som do Amazonas, no Palacete Provincial, e representam a luta da memória contra o esquecimento. Vivemos tempos de liquidez, da memória e a importância de Wagner Mello, principalmente nos anos 70 e 80, na formação teatral de Manaus, é de inestimável importância. A exposição é um misto de acervo e processos criativos do diretor, cenógrafo, produtor e dramaturgo Wagner Mello, que reúne mais de 800 CDs, 792 DVDs, 277 livros e impressos sobre arte, cultura e cinema. A mostra convida o público a encontrar, entre tantas obras, a rivalidade dos bombais, numa versão regional do clássico de William Shakespeare. Foi muito bem vindo lá e compreendido o que eu fiz com essa salada que virou o Romeu Garantido e Julieta Caprichoso. Então, a história de Romeu e Julieta é uma história da minha mãe e do meu pai, que se casaram escondidos lá em Paritins e fugiram e foram morar no meio da salva amazônica. Que é uma história de um romance de Romeu e Julieta, que eram de famílias inimigas, apesar de serem parentes. Então, e essa coisa, o principal disso é a mistura do erudito com o popular. A mostra é gratuita e fica à disposição do público até o dia 6 de novembro, no Palacete Provincial, no centro de Manaus, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. Justa homenagem. A gente fica por aqui, te lembrando que você pode rever as nossas reportagens e a edição completa nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no YouTube. E se você quiser falar com a gente, pode ligar para o 3215 4767. Vou repetir, 3215 4767. Uma ótima quinta-feira para você. A gente se encontra amanhã. Se Deus quiser, obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.